Quer dizer pessoal, muito bom dia aqui no seu canal Webter Acontece Estamos aqui na vida, até os embargadores funcionários do SAMU recebendo ali paciência Inclusive tem uma moça ali chorando, deve ser alguma coisa grave O SAMU Miguel Alves em ação Em frente ao hospital, Pedro Vasconcelos, seu canal no Youtube Webter Acontece Postando os acontecimentos aqui em geral Aí a frente aí, que é a ambulância aqui Essa ambulância é lá do município de Porto Vizinho aqui, município de Porto, Piauí Deve estar aguardando algum atendimento aqui no hospital Quando eles necessitam, eles sempre vêm aqui no hospital de Miguel Alves Lá do pessoal do hospital de Porto Porto Marroais é a cidade próxima aqui de Miguel Alves Próximadamente 50 quilômetros de Miguel Alves Eles sempre vêm aqui, sempre vêm aqui E Miguel Alves traz paciente também Aí o pessoal, o hospital como trabalha também através do SUS E sempre tem muitos palmióis Sempre recebe, né? Aí o SAMU em ação Aconteceu algo de grave aí, né? Tem as pessoas chorando Estamos aqui, né? O SAMU vai estar saindo, fazendo transferência ali Ali aquele que entrou lá é o condutor da Anaílsa O outro lá é o médico Inclusive deve ser alguma coisa grave que está sendo transferida para a Terezinha Algum paciente em estado grave Que deve estar indo para a Terezinha, né? Inclusive o médico vai indo Vai estar saindo também, né? Na viatura para a Terezinha Estamos aqui, hoje, né? Hoje, aqui em junho de 2024 É hoje 7 de junho, né? 7 de junho de 2024 Bastante movimentado aqui a avenida O SAMU vai estar saindo aqui Do que está lá Aquele rapaz que está lá Ele é um médico, né? O paciente deve estar sendo transferido para a Terezinha, né? E aqui, essa ambulância aqui é de lá de Porto Da cidade de Porto Vizinha à cidade de Porto Então, inscreve no canal Deixa o like Qualquer hora voltaremos com mais informações Obrigado, galera